Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha Cantando bem, você ganha os parabéns Cantando mal, vai cantar no seu final Bó, 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 Bolinha, está na hora de você entrar na linha Bó, 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 Bolinha, está na hora de você entrar na linha Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha Cantando bem, você ganha os parabéns Cantando mal, vai cantar no seu quintal Pau, 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 bolinha Está na hora de você entrar na linha Pau, 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 bolinha Está na hora de você entrar na linha Bolinha, bolinha Está na hora de você entrar na linha